Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez Galera, hoje eu vou tá fazendo pra vocês aqui um vídeo de treinamento, cara Nós vamos fazer dois exercícios aqui de condução Muito massa de fazer Vai ajudar muito você a ter um controle melhor da bola, tá certo? Então acompanha aí até o final pra vocês pegarem todas essas dicas aí Poder treinar em casa aí ou onde você estiver, tá certo? O Viniciusão e o Caio que vai tá fazendo pra mim aqui, beleza? Dois alunos meus Então bora lá pro vídeo Galera, então vamos lá Antes, meu link do Instagram tá aqui na descrição, tá certo? Começa a me seguir lá, beleza? E você que é novo aí, se inscreve no canal E não esqueça aí, pessoal, de deixar aquele like pesadão Que ajuda muita gente aí, beleza? Então vamos lá Coloquei quatro pratinhos aqui, ok? Em linha reta Cada pratinha aqui tem mais ou menos uma distância de quase três metros Dois metros, entre dois e três metros E aí a gente vai tá fazendo uma condução tipo um vai e vem Você vai no da frente e volta no de trás Vai no da frente e volta no de trás Então a gente vai tá usando tanto o lado de fora do pé Quanto o lado de dentro No caso, parte externa e interna Então eu vou dar uma demonstraçãozinha aqui Joga a bola pra mim, Vinicius, por favor Então pessoal, é o seguinte Vou fazer uma condução aqui Passei de um, volto no de trás Passei de novo, vou no da frente Procurando sempre manter a bola bem próximo do pé Cada passo que você der um toque na bola, certo? E agora eu vou no último Usando o lado de fora do pé, certo? Terminei aqui Volto pro início pra começar, certo? Então seria esse o primeiro exercício Trabalhando muito essa questão dos cortes Essa aceleração e essa desaceleração com a bola Tá certo? Então bora lá pro exercício Vamos lá Vinicius, vamos lá Caio Inferno 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 It's not me It's not me Galera, então é o seguinte agora, nós fizemos com o lado de fora do pé, certo? Usando a perna boa Lembrando pessoal, é sempre importante a gente fazer com as duas pernas Tanto a perna direita como a perna esquerda A perna dominante e a perna não dominante, tá bom? Agora a gente vai estar continuando usando a perna boa, no caso aqui a perna dominante, tá bom? E vamos usar o lado de dentro do pé Então a gente fez o contorno sempre usando o lado de fora, dando aquele corte para fora, certo? E agora a gente vai estar usando o lado de dentro para poder dar esse corte aí, beleza? E fazer os contornos direitinho e continuar na condução Bora? Então vamos lá, vai! Só um espacinho para ele, cai Vamos embora, vamos embora Vamos embora, cai, pode ir Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora, vamos embora, cai Vamos embora, cai Vamos embora, cai Galera, vamos lá, a gente modificou um pouquinho aqui usando o mesmo espaço, certo? Esses dois cones aqui do centro, os dois pratinhos eu deixei mais próximos Porque a gente vai fazer uma condução e a gente vai introduzir um drible aqui na condução Seria um corte simples ali no meio, tá bom? Então o Vinícius vai conduzir, chegou no meio e dá esse corte, entendeu? Podendo usar o lado de fora ou o lado de dentro para poder dar o corte Passou atrás do último pratinho Chegou no meio de novo, dá outro corte e termina de chegar aqui onde começou, beleza? Bora, Vinícius, vamos lá Isso, garoto Deu a volta atrás Aí de novo, cortou Isso, e aí vem Bora, cai Música 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 Boa, garoto Isso aí, Vinícius Galera, olha Esse aqui foi dois exercícios que a gente fez aí Dá para fazer muitas variações aqui, pessoal Dentro desse próprio exercício Então aproveita para vocês poderem treinar em casa aí, tá certo? Beleza? Então nós vamos ficando por aqui Beleza, garoto? E a gente vai estar gravando outros vídeos aqui também para vocês, beleza? Fechou? Então fica com Deus aí E não esqueça, hein? Deixa o like É nóis Garoto Música